E aí pessoal do canal tudo bem com vocês onde comprar as baterias de lítio-fosfato life pool 4 as novas queridas aí do off-grid e porque eu digo novas queridas são baterias caras porém o seu custo-benefício ao longo do tempo e o seu desempenho faz justificar e o desejo da maioria dos operadores aí da energia solar dos off-grideiros por esse tipo de bateria são baterias muito caras ainda muito inacessíveis a maior parte aí os operadores da energia solar dificuldades aí na importação e o preço muito elevada hoje alguns vendedores aí brasileiros conseguem comprar de alguns importadores e conseguem revender essas células aqui em alguns canais de YouTube Mercado Livre tudo infelizmente tem muita gente aí também dando golpe com a venda desse tipo de baterias então tem que pesquisar muito ainda tá muito complicado essa foi minha primeira compra de um pack pequeno aí de baterias life 4 como é conhecida aí as baterias de lítio-ferro-fosfato e esse eu comprei no AliExpress depois de pesquisar comprar muito comprei baterias de pequena capacidade e apenas quatro células para formar um 4S e em 12 volts comprei para fazer um teste aí se chegava desse vendedor que eu mais que eu pesquisei e vamos abrir o pacote aqui com vocês primeiro antes de falar qualquer coisa vamos ver se realmente chegou tudo certinho certinho para poder continuar aí onde a gente comprar esse tipo de bateria a embalagem veio bem uma amassada mas aí você já sabe né correio vamos abrir aqui ansioso e não não são células o tipo de três células são as prismáticas vocês vão ver agora como é uma célula prismática da life 4 esse aqui foi direto do AliExpress aqui para casa aqui pessoal uma célula life 4 do tipo prismática é nesse formato aqui você já estão assistindo aí essa é uma life 4 a primeira que pega em mãos aí você diga não é tão grande comprei de uma capacidade mais baixa por questão de preço mesmo são muito caras para poder a gente ter aqui acesso a essa tecnologia aqui no canal começar a mexer com elas trazer o conteúdo para vocês comprei também um testador profissional da da saúde desse dessas baterias tô esperando chegar comprei o bms aí o seu balanceador que para trabalhar com essas baterias no off grid pessoal é necessário o bms tem nesse caso esse caso aqui da Live 4 o bms é mais necessário ainda porque através dele vai ser feita a carga e a descarga e vou preparar uma aula para vocês aqui no canal sobre esse conteúdo e sobre muitas aulas vou para na verdade eu vou trazer muitas aulas sobre esse conteúdo para vocês queria trazer agora só para mostrar aí que minha primeira compra no AliExpress conseguiu chegar direitinho o valor para esse tipo de bateria para capacidade dela ainda foi elevado você vê eu paguei 490 reais nessas quatro baterias de uma capacidade pequena que eu vou conseguir formar só um banquinho de bater tensão de 12 volts porque se eu for trabalhar com 24 volts eu vou precisar no mínimo 8 8 baterias dessa para formar um 8s para poder chegar nos 24 volts cada célula dessa tem atenção nominal aí aí de 3.2 ou seja com quatro baterias dessa eu consigo essa atenção nominal viu pessoal 422 8 423 12 12.8 volts estou errada não é isso mesmo se eu trabalhasse aí com 8 aí eu ia chegar aí em 25.6 volts daria para trabalhar com 24 quem vai trabalhar com 148 volts já viu aí o tanto de essa que vai precisar né 16s para chegar aí nos 48 volts e se essa célula que é de uma capacidade pequena já esse preço imagine a células aí é que o pessoal tá trabalhando que em torno de 120 amperes cada célula vinha dessa cada célula prisma marca dessa aqui eu vou deixar o link aí no na descrição do vídeo de onde eu comprei essas Live por quatro já tem que ter cuidado até nós de abrir o pessoal olha é passar deu não errar e passar estileta ou qualquer coisa metálica entre seus terminais a descarga de corrente desse tipo de célula de bateria é bem pesada muito forte só vou fazer um pequeno teste aqui só para ver atenção que essas células estão chegando aqui para mim comprei mais por experiência mesmo para ser nossa primeira experiência com essas células aqui no canal vamos ver aqui 3.3.2 29 a a outra 3.3 estão bem na mesma tensão muito legal mesmo mas veja que no parafusinho aqui dele tem aqui a indicação negativo e positivo não sei se consegue ver aí mas ele tem aqui a indicação pelo menos essa célula tem positivo negativo outras tem um selinho do lado uma indicação 3,296 e aí o pessoal tem um testador específico cada tipo de bateria tem um testador específico essas aqui que são as células cilíndricas mais conhecidos aí a 18650 tem um testador dela específico vai testar resistência a interna saúde capacidade essa aqui também tem nós trouxemos aqui no canal um um testador na verdade uma carga eletrônica que a gente consegue fazer uma aferição da capacidade real dessa bateria e alguns dados mas tem outro mais específico aí que eu vou trazer para vocês o vou pegar aqui o testador a carga elétrica eletrônica depois que eu desembalar só para mostrar para vocês nós vamos terminar de ver como chegou as outras células aí pelo menos estão bem acondicionadas a protegida apesar da pancada na 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 caixa a célula chegaram direitinho aí você pergunta tá se recompensa comprar aqui no Brasil e veja pessoal eu entrei em contato com alguns vendedores aqui do YouTube alguns canais pessoal gente boa aí que tá vendendo tá ajudando muitos amigos que querem conseguir essas células e o preço médio de uma célula de 100 amperes 100 e 120 amperes no preço de revenda desse pessoal dos canais aí tá em torno de 800 cada célula dessa 800 reais isso o preço que eu perguntei há umas duas semanas atrás com eles compram corre o risco de tributação de taxa conseguem aí eles têm um canal um revendedor chinês que um algum canal que eles recebem a um preço mais barato e lógico pelo trabalho que eles desempenham de divulgação de revenda da mercadoria tem a margem de lucro deles e o que eles é conseguem repassar aí no mínimo em torno de 800 reais cada célula às vezes no AliExpress você consegue metade do preço porém hoje tá muito difícil que a maioria dos vendedores vendedores se você não souber comprar direito no AliExpress você vai pelo menos ficar com o seu dinheiro retido durante um bom tempo ali até você abrir uma disputa e provar então tem que ter muito cuidado esse aqui mesmo para mim para que eu comprasse nesse segundo de comprar eu olhei as qualificações o pessoal do Brasil que já tinha recebido os testes que o pessoal testou a resistência interna delas e tudo mais e só depois que eu vi os recebimentos reais com foto é de quem comprou recebendo foi que eu me senti seguro de comprar para essas células veja 3.9 6 também vamos olhar aqui a outra que a gente não testou e eu tô esperando tanto o BMS quanto o testador aí todas elas quase todas 3.296 parece 3.294 mas chegou na a tensão nominal dela agora eu vou precisar desses desses testadores para poder a gente ver a resistência interna a saúde dessas baterias mas veja eu comprei quatro células quatro baterias para formar um banco de 12 volts em 4S se eu quiser formar 24 eu teria que comprar oito e eu paguei quase 500 reais em nessas células 100 reais por cada porquê porque ela não é sem amperes essa aqui que eu comprei o pessoal essa aqui se eu não me engano a 15 amperes cada bateria dessa em torno de 100 reais aqui o pessoal está vendendo aí ela é 800 reais mas ela é sem amperes cada uma então para você formar um banco de 12 volts e aí você multiplica um de 24 você multiplica por dois já vai para quase 7000 e aí vai em diante de acordo com a atenção subindo preço vai subindo e também tem aí capacidades desse tipo de célula aí de baterias todo tipo 15 30 100 200 já vi aí de 230 amperes cada bateria dessa lógico quanto maior a corrente maior o tamanho dela vai ficando essa aqui prismática essa aqui baixa capacidade 15 amperes cada uma só para a gente fazer alguns testes aqui no canal para mim iniciar e para mim testar como foi a compra desse tipo de bateria no aliexpress vou montar o banco de 12 volts vou botar o bms vou ligar assim no inversor de de 12 volts vou fazer alguns testes aqui no canal aí em breve quero sim montar meu banco e lá por quatro de uma boa capacidade para poder trabalhar e trazer aí a experiência com mais tipo de bateria para vocês aqui no canal o link desse vendedor onde eu comprei e chegou direitinho aí na descrição do vídeo vamos fazer mais teste e vou mostrar para vocês aqui o o testador de carga eletrônica eu tinha falado e veja pessoal aqui nossa carga eletrônica de teste desse tipo de bateria e de várias outras esse teste aqui é incrível necessário para mexer com esse tipo de bateria e várias outras coisas vou aqui só apenas conectar uma bateria da live por quatro nele coisa rápida mesmo só para a gente ver não vamos errar polo positivo vamos conectar aqui a garrinha nela e o negativo é isso mesmo oi deixa eu só conferir com o multímetro que isso aqui tá apagadinho e tá correto vamos aqui o de conectamos aqui não sei se vai dar para aparecer eu vou dar um zoom aqui e no lcd do testador já mostrou aqui a tensão da bateria 3,292 volts vamos aqui só dá uma configuradinha aqui um testezinho rápido vou colocar aqui um uma corrente de 3 amperes de descarga nela só para gente fazer um pequeno teste e 3 amperes e estamos aqui é descarregando 3 amperes por hora e veja que a tensão ela segura a tensão a queda na bateria de lítio é mínima veja aqui a resistência interna 1 miliom muito boa a resistência interna mas a gente vai testar a resistência interna dela com o testador específico é uma descarga de 9 watts por hora 3 volts vezes 3 amperes que a gente configurou aqui você vê que a queda mínima dela e a queda de tensão muito pouca então esse testador é muito importante aqui se eu quisesse programar aqui mais corrente de descarga poderia essas baterias depois a gente vai trazer um aula para vocês de como até quantos amperes a gente deve fazer para manter a saúde dela mas são baterias que suportam aí descargas bem elevadas com a manutenção da tensão tensão aí constante dessa vai subir aqui para 4 amperes ele já ativa aqui o aventoinha mas veja tô descarregando 4 amperes 13 watts por hora 4 amperes por hora e atenção aqui a queda é mínima desse tipo de bateria muito forte não é muito forte não é o objetivo do teste diminui para 3 amperes agora era só para mostrar um pouquinho para vocês e de onde eu comprei vou finalizar aqui o teste e depois a gente traz mais testes aqui no canal por enquanto era só para mostrar a compra que deu certo e que chegou com uma certa qualidade a essas baterias vou trazer o testador profissional para vocês verificarem como se certificar da saúde desse tipo vejam pessoal para não esquecer tem acompanhado aqui o pacote a chapinha que vai fazer o contato aí na para fazer a montagem do S veio direitinho aqui vou tentar abrir aqui veja essas chapinhas aqui é que a gente vai fazer a conexão entre uma e outra para formar aí o pezinho de 12 volts e veio certinho aqui também chegou 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 no povo like por quatro bateria prismática não tá fácil realmente para comprar os vendedores são difíceis tem muito 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 golpe no aliexpress e aí tive que fazer o teste comprar esse peque aqui pequeno para poder mostrar um vendedor que eu consegui comprar por enquanto vou continuar nas buscas aí agora das maiores e qualquer coisa passa aí para vocês vamos ver quem foi os seis primeiros acaba bom que chegaram mais livre do que o fogo no meio da Marte garantir o seu salve não esquece do sininho viu ativa tá com o like tá com o like tá com o like vamos ver ligeirinho eu vi já ficou grande um box demorado abraço nosso amigo Marinho de São João de Jesus aqui na Bahia pediu salve grande salva nosso amigo cababói Marinho grande abraço também nosso amigo Juscelio lembram lá de Governador Valadares Minas Gerais aí e nas aulas do canal grande abraço amigo nosso amigo Ivaí lá de São Mateus no Espírito Santo de Estaciso quero meu salve salve garantido grande abraço ao amigo nosso amigo Bezerra lá do ABC de Natal grande abraço ao amigo muito sol aí Natal né valeu amigo Bezerra nosso amigo Fernando Nogueira Estaciso quero um salve para meu filho Arthur o Artuzão de Tururu no Ceará grande abraço ao amigo Fernando Nogueira e ao meu filhote aí ao filho Arthur Artuzão de Tururu no Ceará grande abraço Artuzão e fechando aí o amigo Ivan Nascimento disse para vocês sempre assisto manda um salvezinho para mim não disse a cidade nem o estado mas salve aí comigo grande abraço valeu